As equipes da polícia militar prenderam a mulher de 20 anos com uma pequena quantidade de maconha e cocaína. Segundo a denúncia, ela tentaria levar a droga para dentro da delegacia. Ela disse à polícia que levaria para seu companheiro, que está preso por tráfico de drogas. Depois do flagrante, a polícia foi até a casa da mulher, no bairro Morumbi, onde localizou mais droga. Chegou uma denúncia anônima na 190 da polícia militar aqui, que uma cidadã iria entregar droga dentro da cadeia pública de Pato Branco no horário de visita. Então foi iniciado um levantamento de qual seria a pessoa, pelo pessoal de inteligência do terceiro batalhão. E depois das informações chegaram a uma suspeita. Então foi repassada a equipe da Rotã e Rocã, que deslocaram até a cadeia pública. No momento que a mesma adentrava para fazer a visita íntima, foi solicitado apoio a duas agentes penitenciárias do sexo feminino para que realizassem uma revista íntima na suspeita, onde foi encontrado 60 gramas de cocaína, mais 40 gramas de substância análoga à maconha. A droga, a mulher, além de outros objetos apreendidos, como uma balança de precisão, foram entregues na delegacia de polícia.